O que me traz essa tribuna é mais pedir do que criticar ainda. Mas é, começando por a nossa pesca da tainha, que na reunião anterior não estava nessa casa, mas escutei um pouco da tribuna dos nossos amigos aí na Rádio Maniscal no outro dia. Eu quero dizer que a prefeita já mandou, inclusive foi lido um projeto para essa casa sobre a pesca da tainha, sobre o pescador e o sofista. Eu sou filho de pescador, me considero um pescador, e claro que eu sou pescador. Então, nossos pescadores, aqui está a palavra do Aladir, que o que precisar de mim, eu estou, estou dentro, estou com eles, não tem nada de estar botando bandeira em lugar nenhum. Eles têm é que pescar sim, é dois meizinhos de pesca. Eu tenho um filho que está surfando também, ele surfa, mas eu quero pegar ele lá os dois meses da pesca da tainha. Ele não vai mesmo. Entende? Ele não vai, porque ele já sabe que ele está proibido. E tem um sobrinho também que não vai, porque ele sabe que está proibido para eles irem lá surfar. É dois meizinhos só, tem pai aí que gastou um monte com rede, eles pagam os tributos deles, marinha e tudo mais, reforma de canoa, paga o salário para a gente vir ali pescar, inclusive tem dono de canoa pagando salário ali para o pai de família. Aí o cara vem lá, não sei de onde, quer botar ordem aqui dentro da nossa cidade. E não tem nada não, não pudemos, essa casa aqui, não tem nada que, porque eu me lembro que na época do canoa tinha dois fiscais cuidando do peixe nas pedras aí, mas até por isso ele não mandou projeto para casa aqui para ver se tinha que aprovar ou não aprovar, ele mesmo tomou a iniciativa. E isso que a nossa prefeita tem que fazer. Entende? Lá tem barco para fazer isso, e ela que escolhe dois homens de atitude, dois homens que vai cumprir com o trabalho e bota lá e pronto. E não tem nada que está espetando bandeira, porque hoje é dia do surfista, amanhã é o dia do pescador. Entende? Não tem nada disso aí, é o nosso pescador pescar e pronto. Entende? Até porque, até porque tem que cuidar, porque isso aí pode dar uma... acontecer uma tragédia, né? Porque se eu sou um dono de canoa, eu estou cuidando de uma malha de peixe lá no custão. Ok? Eu pego a camaradagem e... Olha, eu não sei o que é que eu vou dizer, porque... Aí, barbaridade. Mas muito bem. Outra coisa. Eu quero pedir à nossa prefeita, eu estou aqui... Isso aí é um pedido do vereador Aladir, tanto a nossa prefeita como o nosso secretário, nós temos uma máquina que custou caro para reformar, uma máquina que pesa 22 toneladas, e essa máquina não é para andar na estrada, hein? Essa máquina era para andar em cima de uma prancha. Essa máquina, ela está quebrando, rachando construção, inclusive eu vi essa máquina terça-feira, se eu não me engano, passando pela rua do supermercado ali... Santa Lourdes. Santa Lourdes. Essa máquina é para viajar em cima de prancha, gente. Até porque ela se estraga. O dinheiro que foi aplicado na máquina para arrumar, daqui a pouco já foi de novo. Ela não pode andar em asfalto, em paralepípedo. Ela tem que andar em cima de um caminhão. E uma rampa não é dinheiro de todo mundo, não, para fazer. A prefeitura tem muito café no bule e pode fazer uma rampinha para botar essa nossa máquina em cima, porque daqui a pouco o próprio povo estão cercando ela na estrada e estão botando fogo, porque já está rachando casa aí pelos nossos bairros. Então, é um pedido do Aladi. E eu acho que nós temos o nosso secretário de obra que vai olhar isso aí também. Inclusive, o nosso vice-prefeito uma vez falou isso aí, que nós tínhamos uma máquina alugada da época do seu Maneca, e eles... Fiz uma rampa alugada, que pagava uma fortuna, e com esse dinheiro dá para comprar 10, 15 rampas. Então, já era para ter providenciado uma, entende? E quero agradecer também o nosso amigo Dica, nossos amigos lá da Secretaria de Obra, pelo pedido que o Alain, o vereador Alain e o vereador Aladi fez, que foram lá, estão fazendo um serviço bacana, os pedidos da gente aí. Eu acho que quase todos os vereadores, hein? Colocaram uma tubulação lá perto do Guim, que já fazia anos que pediu que, quando chovia, a água invadia a casa dele e tudo mais, e hoje está, né? Chucute, chiclete, como diz a turma, né? E outra coisa, gente, eu quero dizer para vocês, eu quero parabenizar um vereador, aqui, o nosso amigo Hernande, pelo seu trabalho, pela sua dedicação com essa cidade, não tirando os nossos méritos também, né? Nós está de parabéns. A prefeita vai trabalhar, sim, ela vai fazer muito por essa cidade, eu acredito. Agora está vindo uma verba aí de 1 milhão e 500 mil reais, ou 2 milhões, para uma obra aqui dentro do Zé Amando, que vai acabar com esse alagamento, uma obra de um projeto muito significante para a nossa cidade, para o bairro do Zé Amando. Esse dinheiro vai vir, sim. Também temos, eu e o Alain também, amanhã, inclusive, nós estamos indo à Assembleia, falar com mais um deputado aí, que prometeu para nós 250 mil, os projetos de calçamento e pavimentação dentro do nosso bairro de Zimbros, e tantos outros projetos que a mulher tem, que ela vai fazer acontecer, sim. Então, tem que deixar a mulher trabalhar. Tem que deixar ela trabalhar, não é? Esse diz que diz, que hoje também eu estava na fila do banco, o cara perguntou, ô, vereador, como é que está a nossa prefeita? Eu digo, ó, deve estar legal, né? Mas tu quer saber de político? Não, porque diz que é a Maria Júlia que vai assumir, que você... Eu digo, meu filho, o que tem que saber isso é os homens lá em cima, deram a eliminar para a mulher, ela saiu, ganhou a eleição, foi diplomada, agora não tem essa, não. Deixa a mulher trabalhar e vamos trabalhar. Ela vai fazer acontecer, sim. Já veio o projeto da Degra de Zimbros também, 9 milhões, e ela vai fazer, e ela vai fazer, sim. Agora, se todo mundo... É igual quando tem um doente, se o médico diz, ó, ore pelo esse homem, que esse homem, só Deus, mas se tiver um muncado descomungando ele, nada desse desgraçado, ele tem que morrer e coisa, e se nem ele tiver fé, ele vai morrer mesmo. Entendeu? Não, mas é verdade. Então tem que deixar a mulher trabalhar, mulher inteligente, a mulher está... Esse Paulinho aí, ó, tem hora que eu reino com ele, eu brigo com ele mesmo, daqui a pouco, se tiver de sair na porrada, nós saímos mesmo também, e ele. Mas é um cara que corre atrás, o cara não dorme, o cara está deixando de fazer o que é dele para fazer acontecer na cidade. E acredito também, igual a Paulinha, ninguém quer estar na pele da mulher, a mulher está trabalhando. E tu falou uma coisa certa também, Celino, vereador, tu falasse uma coisa certa também sobre o teu mandato, ninguém te tira não, meu irmão. Esse mandato é teu, o povo te botou aqui, entendesse? E ninguém vai te tirar, só se tu quiser largar. Só se tu disser assim, não, isso aqui não serve para mim, e não é isso que eu quero para a minha vida, porque senão, mano, tu fica aqui até... em 2016, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, com saúde, e Deus quer, e nós vamos fazer assim, nós vamos ajudar a prefeita a fazer acontecer nessa cidade. porque essa Câmara de Vereador aqui está junto e temos junto para trabalhar. Tem uma empresa limpando aí, está fazendo um serviço também, supimpa, estou gostando da empresa, inclusive fui no Quanto Grande ontem ver o serviço deles, hoje, estão trabalhando bonito. Então vamos deixar, gente, o que é isso? A saúde já deu uma equilibrada, e vai se equilibrar, vai ficar melhor. Então, daqui quatro anos, nós temos eleição de novo. Aquele que se achar que faz melhor, então vem para fazer. Agora tem que vir para fazer melhor. Porque até agora também não fizemos nada, né? Mas vamos fazer. Eu estou acreditando. Está na hora de começar a botar umas pedrinhas, sentar uma lojotinha, está na hora. E eu acredito que vai sim, eu acredito muito na Paulinha, eu. Né? Eu acredito. Então, agora, os funcionários também ajudam muito, hein, gente? É igual tu, cara, tu tem um barco, dois barcos, três barcos, mas se o mestre for ruim a tripulação, o teu barco só vem penhado para a terra. E eu acredito que ela tem um time bom, é só pegar a linha aí. Ô, vereador, tu me desculpa, mas o nosso amigo ali usou 30 minutos, quase meia hora, 20 e poucos minutos. Deixa eu falar um pouquinho, hoje eu estou inspirado, entendeu? Mas é isso aí, meu povo. Hernando, eu vou dar, tem uma palavrinha, meu querido, já passou do horário, pode ir. Não, eu só queria agradecer, né, as palavras do amigo aí, eu acho que é na simplicidade que a gente sempre aprende a admirar as pessoas. e eu conversei com a prefeita e ela garantiu que o recurso viria para aquela rua ali, para a rua Esquilo. E eu tenho certeza que o bairro Zemano vai ficar muito agradecido, esse empenho não é só do Hernande, mas eu acho que o grupo que lá teve presente, aquilo que a gente vem plantando, e o objetivo e o pensamento positivo de sempre querer o melhor para a Bombinha. Então, eu tenho certeza que em breve nós teremos conseguido coisas melhores também, para Zimbo, para Mariscal, porque esse é o objetivo, é a cidade em primeiro lugar. Muito obrigado. Eu quero também parabenizar a nossa presidente, para ela não ficar com ciúme de mim, é uma mulher que está aí com toda a garra, eu não quero estar também no ombro dela, na minha cadeira ali é um safro legal, eu acredito que ali é o meu lugar, e a Maria Júlia é uma pessoa de extrema capacidade, principalmente política, e em tudo, ela é o cara, como diz ela. Obrigada, Lade. Boa noite a todos. O vereador Júlia está bem levando o partido dele, mas já vai passar. Olha só, eu queria falar em relação... Mas eu não estou falando do partido... Não, não, é eu que estou, é eu, vereador, calma, sou eu, não tem problema nenhum, estou brincando aqui, vereador. Olha só, eu só queria não, agora vamos falar bem sério, essa questão, o senhor foi muito feliz no seu comentário em relação à Secretaria de Obras. Eu só queria reafirmar duas coisas. Primeiro que o trabalho da Secretaria tem sido fantástico, dentro das suas limitações, é bom que se diga, mas tem sido fantástico. Mas eu vou aproveitar para pedir, e nós vamos ver isso juntos, porque o que está acontecendo, vereador? A Secretaria de Obras vai lá, limpa a rua, deixa bonitinha, bacana, passa um trabalho danado, não é fácil, vira as costas. Isso está acontecendo muito, em muitas ruas. No outro dia está cheio de sujeira na rua de novo. Aí o nosso amigo da Secretaria volta lá, ué, mas tem alguma coisa errada aqui. Sabe o que está acontecendo? Me desculpe. Os cidadãos limpam a casa deles, o terreno, o jardim, sei lá o quê, e jogam na rua. Sofá. Então, para lá. Então, assim, tem duas situações. Primeiro, que na minha humilde opinião, nenhum cidadão deveria fazer isso, independente de qualquer coisa, porque rua não é local para jogar lixo. Então, assim, eu vou pedir a conciliação da comunidade que ajude também, porque limpeza pública não depende só do governo, não, gente? Se a gente não fazer a nossa parte, não vai dar certo. Segundo, aí eu concordo, nós temos que pensar juntos, o governo, de tentar fazer uma coleta de lixo voltado para esse tipo de sofá, televisão, computador. Tudo bem, tem que fazer a sua parte, o governo. Mas o cidadão tem que fazer a sua parte. Não tem cabimento, vereador, vai me desculpar, o cara ir lá, limpar bonitinho, passar dinheiro público, passar o modo trabalho. Vereadora, um dia depois, não é dois, três, não. Um dia depois você volta lá, está tudo sujo. Ah, tem várias coisas. Ô, vereador Mar, eu não sei se tu te lembra, mas isso aí deve estar gravado lá na tua rádio, lá. Quando eu fui limpar um lote no Mariscal, quando eu sumi essa casa no lugar do vereador Quidim, meu abraço lá para o nosso vereador, que eu limpando o lote, o cara, por dentro do hotel, limpando lá uma pousada, o hotel lá em Mariscal, jogou uma bananeira em cima de mim, para o lado de cima do muro. Eu tive que arrer a máquina e lá no caramba, tu vai me matar aqui, meu querido, eu estou limpando. Ele, é, mas eu não te vi, eu digo, pelo amor de Deus, mas só o ronco da máquina aí. Mas é assim, o nosso povo, não é o nosso povo, é o seguinte, toda a cidade, eu acho que quase todas, inclusive Itajaí tem isso aí, que eu tenho agora um vizinho que vai morar lá perto de nós, ele diz que cidade de Itajaí é o seguinte, segunda-feira no bairro, a terça é no outro, a quarta é no outro, o povo liga para a rádio, liga para a prefeitura, aqui tem um guarda-roupa velho, um sofá, tratorzinho, vai lá buscar, entende? e aqui nós temos que ter isso aqui também, isso aqui eu já dei a ideia, para eles já há tempo, desde quando eu entrei aqui, nós temos que ter um, colocar e um lugar para tirar, para queimar isso aí, tem que dar fim, e isso aí não custa nada, isso é duas pessoas, um trator com dois homens, vai lá e faz isso aí dentro do bairro da cidade, isso é coisa para deixar a cidade mais querida do mundo, é igual outra coisa aqui, só me dá um minutinho, que eu trabalhei na roça, plantando fumo para os acus, três anos em cebola, em Tuporanga, existe o veneno, que ele mata o mato, e o gado, o gado pasta, na hora que eu estou botando o veneno, o gado está pastando, não faz mal a criação, nem passarinho, nem nada, e esse veneno, ele mata todos os matos desse encarçamento, porque é o seguinte, tem encarçamento aí, que a estrada já tapou tudo, eu já falei, já dei essa ideia gente, um tobata com um homem sozinho, faz assim, de manhã cedo, ou de tardinha, ou no domingo, dá para deixar esses encarçamentos, essa cidade querida, supimpa, e ninguém faz, ninguém toma uma providência, da época do seu maneco ali, também tinha outra coisa, que não estão fazendo, estão se esquecendo, o Timóteo, mas o neném, e o duas vezes por semana, nas cachoeiras das nossas praias aqui, botaram remédio para borrachudo, deu uma acalmada legal, já está aparecendo tudo de novo, porque não foi feito mais o trabalho, então é um trabalhinho, que tem que ser dado continuidade, muito obrigado, boa noite a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.